E aí galera, beleza? Amigos, a Geek aqui trazendo mais um vídeo da nossa super série de Ark Fjord Vanilla, ao meu lado, meu sempre do Abel. Deixa teu like maroto e no vídeo de hoje nós vamos fazer o que eu prometi pra vocês no vídeo passado. No vídeo passado fizemos aqui o nosso Replicator bonitão, olha só que massa galera. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um item muito legal que a gente vai estar testando junto e que eu descobri há pouco tempo como funcionava. Olha só, aqui dentro vocês terão o Batedor galera. O Batedor como vocês podem ver é o engrama que está aqui dentro do meu Replicator, mas ele é nível 1 e ele é 100%. Ele é uma criatura que você forja dentro do Replicator, vocês vão entender. Se você quiser uma melhorada, um 200%, 300% e aí vai, vocês deverão ir até o mapa Extinction e lá vocês conseguem matar os Batedor, né? Vocês vão matar eles e eles vão dropar uma BP pra vocês galera, é muito legal. Você pega essa BP, coloca aqui dentro e consegue fazer um melhorado. Então dependendo do nível, esse aqui no caso é nível 1, você consegue fazer um super bom. O mesmo funciona com o Executor galera, a gente vai fazer esses dois robôs aqui do Ark hoje. Olha só que legal, isso aqui é uma outra ferramenta que se chama Trela. Essa Trela você consegue deixar seus dinos em movimentação livre pela tua base. Colocando a Trela eles não vão sair daquele raio. Se sobrar recurso eu vou fazer uma pra vocês verem. Mas primeiro vamos fazer o Batedor, que vai 30 Cristal, 5 Eletrônico, 20 Metal Fundido e 20 Pó de Elemento. Gente, Pó de Elemento vocês conseguem muito fácil matando criaturas Tec. Se você quiser transformar o seu elemento em Pó de Elemento, você daí vai ter que ir em um terminal específico. Não é no Obelisco, aí tem os terminais lá, se eu não to enganada, do Aberration e do Extinction que vocês conseguem fazer. Mas beleza, só do Extinction? Ah, então tá, beleza. Então ó, vamos lá, vamos clicar aqui, aê, fizemos o Batedor e vamos fazer um Executor. Show! Sobrou agora, vamos fazer uma Trela também. E aqui os demais itens Tec a gente não vai tá fazendo agora. Eu queria fazer um Batedor pro Abel. Se você encontrar criatura Tec, tenta pegar e formar com a Motosserra. A gente vai precisar de 500 Pó de Elemento daí. É, não é pouco não. Vamos lá, então a gente já fez aqui as criaturas que nós vamos usar. Vou desligar porque eu detesto barulho de coisa ligada. E se eu não tô enganada, essa criatura aqui você tem que ter no inventário Pó de Elemento, galera. Eu vou pegar esses 26 que estão aqui. Primeiro vamos testar a Tre... A Tre... Trela? Trela? Onde é que fala? Ó, eu vou colocar a Trela... Hum, deixa eu ver um local aqui. Pode ser aqui no meio mesmo, ó. Coloquei. Tá vendo esse raio que se formou ao redor dela? Agora eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Eu vou tirar esses bichos todos aqui do raio. E vou colocar alguma criatura em movimentação livre aqui dentro. Pode ser esse Deinonychols que está aqui. Olha só que legal, galera. Então, assim, é uma forma de vocês deixarem as criaturas na sua base, né? Andando pra lá e pra cá. E elas não vão longe, né? Alcance para curto. Deixa eu ver como é que tá esse alcance. Longo, ó. Coloquei o alcance longo. Agora tá na base inteira. Mas vamos deixar o curto só pra vocês verem como é. Então, ó. Vou pegar aqui. Comportamento ativar movimentação livre. Agora o meu Deinonychols não vai sair de dentro desse círculo, galera. Isso é muito legal. Olha só. Ele chega até o limite aqui, ó. E ele não volta. Ó. Ele só vai ficar aqui dentro, ó. Tá vendo? Então é uma forma de que, por exemplo, sua criatura atacou outra criatura. Ela não vai sair desse círculo. Ela vai ficar aqui dentro. Então, se tiver algum bicho atacando lá fora, ele não vai porque ele vai estar aqui dentro, entendeu? Então é muito legal isso aqui, ó. Você pode vir aqui, colocar o alcance então longo, né? Agora que eu coloquei o alcance longo, ele vai embora, ó. Deixa eu desativar o acasalamento. Comenta se vocês conheciam, galera, essa ferramenta. Aí tem a opção aqui, ó, que vocês viram, ó. De tirar o raio. Então ele não aparece mais o raio do círculo ao redor. Então fica a base mais bonitinha. Fica só stream vermelho no chão. Meu, ele tá... Ah, ele tá me seguindo. Beleza. Bom, vamos pegar uma água agora. E agora vai ser o momento de testar os dois robôs aqui do Ark. É, galera, quem nunca jogou no Stinchon, às vezes, nem conhece esses robôs. Mas eu vou estar mostrando eles pra vocês. Meu, o meu cantil, Abel. Você tá com um cantil aí? Cantil. Não? Não sei o que aconteceu com o meu cantil. Coxo? Você gosta de botar no coxo. Eu gosto de colocar no coxo o meu cantil? É, quando segura o botão, eu vou colocar tudo, né? Mexaria. Tá, não achei, eu vou tomar água aqui mesmo. Tá bom, não tem problema não. Agora eu procuro o meu cantil, galera. Beleza, agora nós vamos testar o primeiro robô, que eu acho incrível. Vamos pegar aqui o roxinol e vamos sair aqui pra fora da base pra fazer esse teste. Aqui, show de bola. Ó, vamos lá. Primeira criatura, então, é o Batedor. Batedor não. É, Batedor, eu não consigo nem ver o nome do bicho. É, esse aqui é o Executor e esse aqui é o Batedor. Clica o E nele. Cadê ele? Ah! Ele virou uma bolinha na minha mão. Olha lá, Bel. Que legal, gente. Isso eu não sabia. Joga no chão. Aê. Cara, olha isso aqui, galera. Eu estou parada. Olha isso aqui, gente. Eu estou parada aqui, ó. Tá vendo que eu tô com um binóculo na minha mão ali, ó? E agora eu tenho o controle, o controle, olha que legal, do Batedor. Rodando a bolinha do mouse eu consigo olhar a primeira visão dele e pra trás eu consigo ver essa outra visão. Medusa, pra que serve? Gente, isso aqui é muito legal pra você vigiar os seus vizinhos. Olha que legal. Você consegue vigiar os seus vizinhos. E as cores dos dinos que estão ao redor, segundo a Wiki, mudam bastante, ó. O azul, as criaturas que estão em azul, são criaturas não hostis no momento. Então, essas criaturas aqui são criaturas domadas dos meus vizinhos. Então, elas não vão me atacar. Elas não são hostis. Assim como esse parasauro aqui é uma criatura hostil que não vai me atacar no momento, beleza? Selvagem. É, selvagem. E também domadas. Tem selvagens e domadas. Verde representa domesticação amigável. Ou seja, tudo que for verde são criaturas minhas, ó. Então, todos os meus dinos, eles ficarão na cor verde. O amarelo são criaturas que estão fugindo. Ó, tá sem energia. Caraca, sério? Não, eu tenho que ter no meu inventário, mas já acabou. Sem energia, desconectando. Vocês viram ali em cima? Meu Deus, deixa eu ver. Ele destruiu os meus 26 pós de elemento. Caraca, mas foi muito rápido, Abel. Foi muito rápido. Nem deu pra terminar a explicação. Mas ok, lembrando que você tem que ter pós de elemento no seu inventário pra ele funcionar. Senão ele vai desligar e você vai desconectar igual aconteceu. O bichinho lá produz. Ah, qual bichinho que produz? Ah, o ferox. Verdade. O ferox produz, galera. Vou pegar ele lá. Bom, continuando a explicação das cores então, tá galera? E o amarelo representa criaturas que estão fugindo no momento. Então, se você bateu no parasauro, ele vai tá fugindo, ele vai ficar em vermelho. E se tiver vermelho o contorno da criatura, é as criaturas que estão no momento tentando atacar você, entendeu? Elas vão tentar te pegar. Ó, uma criatura que produz, que nem a Abel lembrou aqui, é o ferox. Ó, já tá até aqui, ó. Ele produz no próprio inventário dele o pó de elemento. Então, ó, você pode deixar ele aqui e ele vai ficar produzindo o pó de elemento do inventário dele pra você, beleza? Ó, então tá. Não deu pra mim poder testar mais sobre o executor, o batedor. Ainda vou aprender os nomes estranhos, né? Mas beleza, vocês viram como é muito legal. Vocês conseguem ficar na base de vocês, indo pra todo canto, gente. Vai muito, muito longe mesmo. Vem aqui, meu fio. Montar aqui no roxinol. E agora vocês vão conhecer o próximo animal, que é o executor. Que é esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. O executor é o mesmo sistema, vocês conseguem pegar uma BP melhorada dele e matando um deles. Eles vão dropar uma caixinha com o engrama e daí você coloca lá dentro e consegue produzir um. Agora vamos testar ele, galera. Vou pegar ele aqui na minha mão, ó. Vou apertar o E em cima dele. E olha, cara, vocês já têm o executor pra vocês. Eu vou pegar uma tinta lá pra vocês verem que você consegue pintar o seu executor também. É isso mesmo. Você pode ter um personalizado. Deixa eu ver se tem um corante aqui, ó. Tem, tem o vermelhinho. Será que dá pra pintar? Ah, dá pra pintar o batedor também, galera. Olha só que legal. Já vou pintar, né? Mas meus inimigos vão saber de longe que sou eu. Só pinto tudo de vermelho, né? Eu pinto tudo de vermelho. Aê, show de bola. Vamos fechar aqui. E agora vamos lá pintar o nosso bichão, galera. Vamos ver como é... Ah, eu acho que tem que ter pincel pra pintar ele. Eu acho que é no pincel. Vamos ver, ó. Tá aqui. Você consegue montar em cima dele, galera. Isso mesmo. Dá pra montar na cela dele. É, eu vou precisar de uma... De um pincel pra poder pintar ele. Mas enfim, galera. Outra coisa. Vamos pegar aqui fragmento de elemento. Porque ele come, gente. Ele come elemento, se eu não tô enganada. E fragmento de elemento. E acreditem se quiser. Ele também come bolo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele também come bolo. Peguei aqui alguns. Ok. Ah, eu queria ver se eu tenho um pincel aqui, gente. Quero mostrar como ele fica bonito, personalizado. Mas eu acho que eu não tenho pincel. Ah, eu tenho um spray. Será que funciona o spray? Vamos ver aqui, ó. Eu vou procurar por pincel de novo. Vou fazer aqui um pincel, né, gente? Que pobreza, né? Aqui. Tá aqui. Aprendi o engrama do pincel. Vamos ver o que vai pra fazer. Vai couro, madeira e palha. Couro. Madeira. E palha. Ó, eu tenho tudo aqui. Ai, palha. Só foi falar que tinha tudo, né? Palha. Aê, tem um pouquinho aqui. Dá pra fazer um pincel. Aê! Boa, fizemos o pincel. E agora sim. Agora sim o bicho vai ficar bonito. E você? Produziu alguma coisa? Não produziu ainda. Vou colocar o que nesse bicho? Dano. Fica aí. Achou? Boa! Quantos que deu? 150. 150 com a motosserra? E o estego. Show. Estego, tec, então 150 usando a motosserra, galera. Boa, boa. Motosserra é padrão. Sei, né? Tá. Ó, agora eu vou pegar aqui o meu pincel. Eu não sei porque eu coloquei no inventário dele, tá? E vou bater nele, ó. Bate nele. Agora você vai ver as regiões de cor dele, ó. Lembrando que você também pode riscar assim, mas ficou horrível, tá? Então vem aqui, pinta região 1, região 2, região 3. Inteiro vermelhão, ó. Tá aí, galera. Olha que coisa mais linda. É, mas eu não vou pegar muitos não. Eu queria que você fizesse um pra você desse aqui. Mas é 500, entendeu? É. Tá, ok. Ó, olha isso, galera. Que coisa mais linda. E ele tem umas habilidades muito legais, ó. Olha a aparência dele. Ali do lado direito, ó, é o elemento que é a comida dele, tá vendo? Ó, energia dele. Ele também consegue escalar como o Rock Drake. Olha a mãozinha lá, ó. Ó, ele vai escalar. Vamos ver. Ó, ó. Vamos ver se ele vai escalar certinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha isso, galera. Pera, ó. Ó, olha isso, gente. Que coisa incrível, gente. Vocês conseguem ter esse robô. Eu acho eles muito legais. Só que assim, eles não são fortes. Mas eles são usados, galera, pra matar as criaturas corrompidas lá. Dá bastante dano. Mas, ó, 42, tá vendo? Aqui no macaquinho, ó. Olha a dificuldade dele pra matar o macaquinho, ó. Ele não é forte, ó. Cadê ele? Sumiu. E se você... Ó, estamina insuficiente para escalar. Então, ó. Estamina é importante pra ele. Eu vou colocar um pouco de pó de elemento no... Deixa eu ver se ele come o fragmento. Seria melhor. Se ele comeu o fragmento, é melhor pra mim. Eu vou colocar... Ah, não. Só o pó, galera. Ó, o pó ele tá consumindo e o fragmento ele não quis saber, ó. Ó, tá vendo? Tá comendo. E a energia dele tá voltando. Não é que ele tem comida. Ele tem uma barra de energia. E essa energia só funciona quando ele tem comida no inventário. Senão ela descarrega. Outra coisa, com o botão direito, vocês conseguem se teleportar, ó. Eu vou mirar lá na plataforma oceânica. E olha isso, gente. Ah, ele bugou. Peraí, ele bateu. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Ó. Ele teleporta, gente. Ó. Ah, aqui que... Tá vermelho. Tá vermelho é porque tem alguma coisa errada. Deixa eu ver. Agora sim, ó. Ó. Olha isso, gente. Ele teleportou. Ele escala. Então ele é muito legal. E consegue também dar dano. Eu vou tentar matar qualquer coisa aqui usando ele. Meu, matei o Dodô. Tá bom já, né? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ele pula também, tá, gente? Ó, como vocês podem ver, ó. Matei, 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 matei. Aê. E ele farma, Bel. Ele farma carne e farma... Farma couro também. É, deixa eu ver se eu acho algum local aqui que tenha isso. Se tem, se tiver, eu já consigo testar. Ah, aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Primeiro, vamos colocar estamina, né? Queremos mais estamina. E vai ter que deixar pó de elemento no inventário dele. Não adianta. O fragmento não funciona. Então, ó. Vem aqui. Ó. Vai, meu filho. Vai. Vai, vai, vai. Gruda aí, gruda aí. Como é que faz pra ele grudar, Bel? Será que é automático? Aê. Botão direito, ele teleportou e já grudou aqui, ó. Ó, gente. Ele lembra muito a Bel. Agora que eu lembrei aquela criatura lá que... A gente põe de ponta cabeça? Megalânia? A Megalânia. A Megalânia. Essa pedra aqui é totalmente bugada, ó. Nossa, ó o vizinho encheu de espeto ali. Ô, vizinho. Faz isso, não. Só porque eu falei que não gosta de espeto. Olha lá, ó. Fechou a parte da cidade ali do... Do bairro. Olha isso, gente. Muito massa esse bicho. Curti pra caramba. Vocês gostaram? Comenta aí o que vocês acharam dele. E se vocês já tiveram um desse também. Então é difícil de fazer, tá, galera? Vocês viram que não é uma criatura difícil. Mas eu recomendo fortemente vocês a pegarem uma criatura de... Uma BP lá no Extinction. Que ele vai ter mais pontos. Ele vai ter mais pontos em estamina, mais pontos em vida e tudo mais, entendeu? Show de bola. Agora vamos testar de novo, né? O nosso bichano, né, gente? O pequenininho. Ó, e ele vai na Pokébola também, tá, galera? Lembrando, se você deixar ele pra fora da tua base, tem que ter elemento, tá, gente? Senão ele vai morrer. Olha a cabeça dele. Olha que estranho. Ficou parecendo uma joaninha, né? O rabo dele é mó bonito. No Extinction, quando vocês encontram uma criatura assim, ela... Normalmente ela vai te atacar, entendeu? Porque ela... Eles são meio que defensores lá do... Do santuário. Então eles vão te atacar, mas quando você tem um, ele não vai fazer isso, tá? Então, ó, vamos clicar aqui no E de novo. Jogar aqui no chão. E uma coisa muito legal que eu aprendi com a galera... Olha que lindo que ficou. Ó, eu tô na base, ó. Ó, ali, aquele 190... 108 ali, é a quantidade de pó que eu tenho no meu inventário. Ah, tem o poder, por isso que ele torrou. O qual? O quê? De enxergar as coisas diferentes. Não, ele é assim, Abel, ó. Com a parte da... Roda a bolinha do mouse pra trás, ó. Tá, tá, chique. Entendeu? Uma coisa que a galera faz, gente, que olha a dica. Presta atenção nessa dica. Ah, eu estou no meio limite. Não posso ir tão longe. É vocês atraírem criaturas pra trepe. Por exemplo, eu quero colocar uma Argentavis dentro da minha trepe. Eu vou perto da Argentavis com meu batedor. A Argentavis vai atacar. Ó, até mesmo a coruja que vocês estão vendo ali, ó. Eles agram no bichinho, ó. Tá aqui, ó. Tá mostrando que tem um T-Rex ali, ó. Eles agram no batedor. Ó, tá vendo que eu saí do meu raio? Então, se eu sair do raio, eu tenho que chamar de novo o negócio, entendeu? Vamos ver. Batedor fora do alcance operacional. Vamos lá. Ó, ele vai voltar pro meu inventário, ó. Voltou, voltou. É muito legal isso aqui. Vamos pra cá. Eu vi a galera colocando o bicho dentro da trepe fazendo isso. Ó, vou agrar aquele dilo ali, ó. É que já que eu não consigo ir lá em cima. Aí, ó. Batedor tá aqui. Agora eu vou agrar o dilo, ó. Ele tá não hostil pra mim. Aí, ó. Agrei ele ali, Sabel. Olha que massa, ó. E o meu rastro eu pintei de vermelho, ó. Vem, 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 vem. Ficou vermelho, ó. Ele tá vindo. E você consegue colocar a criatura dentro da trepe, gente. Qualquer criatura que agre nele, entendeu? Qualquer criatura mesmo. Olha só que legal, ó. E ali tá mostrando meus elementos, ó. 68. E o dilo tá vindo. Eu lembro que quando eu tava tentando domar uma coruja, a galera me emprestou um pra me poder testar. E eu achei isso muito legal, gente. Comenta se vocês sabiam dessa habilidade aí do Executor. Olha só que legal aqui a visão dele, ó. E pra sair, eu acho que é só apertar o E. Apertei o E, voltei no meu modo normal. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que seu personagem, ele fica no local que você parou. Então, se vier algum bicho te bater aí, você tem que desativar o Batedor e voltar. Olha onde ele tá ali, ó. Ele parou aqui em cima da base, ó. E pra guardar, deixa eu ver como é que é. Apertei E nele, vamos ver. Apertei E nele. Será que ele vai ficar ali pra sempre? Eu não sei guardar ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou tentar guardar ele na Pokébola, será? Ó, cliquei com o botão direito. Ah, cliquei com o botão direito. Ó a bolinha ali, ó. Ai, que massa, cara. Então, botão direito, você consegue guardar ele. Show de bola, galera. Comenta se vocês gostaram, se vocês sabiam dessas habilidades. Coitado do Abel. Enquanto isso, você tá indo lá pegar pó de elemento. Formou mais? Mas acho que não vai, dá pra fazer um. Vamos fazer um batedor pra você, então. Você quer um? Você quer um? Pode ser? Dá aí o teu, então. Vamos lá fazer? Já pegar o ciano lá dentro e pintar pro Abel. Ó, vou colocar aqui. E vamos fazer o batedor pro Abel. Aqui, ó. Vou ligar aqui. Ué, cliquei pra ligar, não ligou. Aê. Aqui, ó. Então, o Abel vai ter um batedor também. Aê. Boa. Já temos um batedor aqui pro Abel. Agora, ó, meu anjo, agora testa seu batedor aqui, ó. Acho que esse aqui... Qual que é o dele agora, gente? Ó, eu acho que esse aqui não é o vermelho. Pega ele aí. Vê se é esse aí. O Abel também, acho que nunca testou, né, meu anjo, esse bicho? Vai, joga ele aí no chão. Ah, é gastar 20 só pra ligar. Só pra ligar? Pega aí dentro. Eu não tô com mais nenhum. Pode pegar. Pega tudo que tem aí. Então, é 20 só pra ligar, galera. É o vermelho ou não? Normal. Te deu vermelho? Ah, tem problema não. Eu vou pintar esse outro aqui pra você. E testa agora pra você ver. É só rolar a bolinha do mouse. É muito legal, gente. Ele atira? Ah, pronto. Essa eu não tinha testado. Com o botão direito? Ah, eu quero mostrar pra vocês. Vou testar com o do Abel aqui, ó. Pintar o dele de ciano aqui, ó. Ah, ele marca os dinos. Eu esqueci dessa habilidade também. Ele marca os dinos. Pera aí. Eu tô pintando o do Abel aqui. Já vamos guardar esses negócios. Ó, vamos lá. Vamos testar que ele atira, que eu não cliquei, né, pra atirar. E ele também marca as criaturas. Vamos lá. Pó. Aqui, ó. Vamos pegar esse spot de elemento aqui. Beleza. O Abel tá paralisado ali. Eu vou paralisar mais pra frente, pra ter mais distância. Aham. Ó, jogo ele. Beleza. Ativei a visão. Tô aqui. Com o botão direito ele atira? Botão direito ele marca. É, aí. Botão direito ele dá o turbo, né? Nossa, ele teleporta, gente. Olha que doideira. É, botão esquerdo? Isso. Vamos ver. Ah, olha aí. Tá acertado. Aí ele marca a criatura pra você. Olha lá, galera. Você consegue ver a... Vou marcar um também, né? Que máximo. Vocês viram, então? Você consegue marcar ele. Eu tinha esquecido desse detalhe. Olha que legal, galera. Aparece pra você? Ah, que massa. Olha lá, galera. O Dilo tá marcado até agora, ó. Então é uma criatura bem diferente, que poucas pessoas usaram, ó. Tá agrado. Fica. E fica vermelho aqui pra mim também, ó. Olha que legal, gente. Ó, marquei outra aqui, ó. Até o piteiro dá pra marcar, mas vai acabar meus elementos, ó. Meu pó de elementos. Aham, olha que massa, gente. Marquei ele ali, ó. Show de bola, galera. Mais um vídeo de hoje, então vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o teu like, compartilhar e de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Tchau.